Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, irmãos. Olá, irmãs. Que bom que estamos juntos mais uma vez no canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier com as nossas reflexões diárias. Que Jesus nos abençoe, abençoe as tarefas do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Livro Palavras de Vida Eterna, hoje capítulo de número 91, que tem como título Apreço. É um capítulo lindíssimo, meus irmãos. No subtítulo tem uma frase do nosso irmão Paulo de Tarso, que está lá na sua epístola aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 20, em que Paulo nos diz. Dando sempre graças a Deus por tudo em nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos ao comentário de Emmanuel sobre esse versículo. O universo é uma corrente de amor em movimento incessante. Nesse sentido, recorda que ninguém é tão sacrificado pelo dever que não possa, de quando em quando, levantar os olhos ou dizer uma frase em sinal de agradecimento. Os pais não te discutem o carinho, entretanto multiplicarão as próprias forças com o teu gesto de entendimento. Os filhos anotam-te a bondade, no entanto, experimentarão novo alento com o teu sorriso encorajador. Os colegas de ação conhecem-te à solidariedade, mas serão bafejados por renovadora energia perante a reafirmação de teu concurso espontâneo. E os companheiros reconhecem-te a amizade. Contudo, entesoram estímulos santos em te ouvindo a mensagem fraterna. Uma prece, uma saudação afetuosa, uma flor ou um bilhete amistoso conseguem apagar longo fogaréu da discórdia ou dissipar rochedos de sombra. Não nos reportamos aqui ao elogio que estraga ou à lisonja que envenena. Referimos-nos à amizade e à gratidão que valorizam o trabalho e alimentam o bem. Por mais dura seja a estrada, aprende a sorrir e a abençoar, para que a alegria siga adiante, incentivando os corações e as mãos que operam a expansão da bondade infinita. O próprio Deus nunca se encontra tão excessivamente ocupado que não se lembre de sustentar o sol, para que o sol aqueça, em seu nome, o último verme na última reentrância abismal. Lindo texto, meus irmãos. Emocionante texto, porque nos fala do amor, da amizade, do companheirismo, que é muito importante para todos nós. E Emmanuel começa esse texto dizendo O universo é uma corrente de amor em movimento incessante. Não lhe interrompas a fluência das vibrações. Que linda frase! Porque não sejamos nós motivos de interromper as vibrações do amor no universo. Estejamos atentos a nossa caminhada, estejamos atentos por onde nós andamos, com o nosso olhar, percebendo que tudo é importante no universo. Tudo trabalha em nome do amor, do amor infinito do nosso Criador. Tudo é criação, meus irmãos. Criação incessante pelo amor. É importante que nós saibamos reconhecer as obras do nosso Pai. Que nós saibamos entender e compreender que tudo no universo gira em nome do amor. E é por isso que nós estamos aqui, nos tratando com amor. Tentando vencer as nossas imitações, as nossas fraquezas, os nossos medos. Por esse amor que nos conduz. O amor de Jesus que renova a cada dia as nossas forças. Porque foi Ele que esteve aqui entre nós, por amor. Pelo amor infinito do nosso Pai. Pelo amor do nosso Cristo a todos nós. Por esse Cristo que governa o nosso planeta. Com tanta dedicação, com tanto esforço. E que nos dedica os seus dias. Para que nós possamos reencontrar as forças do amor no nosso coração. Tarefa árdua. Porque nós estamos num plano desafiador. Um plano de provas e expiações. E que todos os dias, com tantos desafios, nos convida a trilharmos outros caminhos que não sejam o caminho do Cristo. Mas a doutrina espírita é a nossa bússola. Essa doutrina que nos convida a estarmos firmes no nosso propósito. E nós teremos, através das obras, através do Evangelho, através desse canal, convites diários de ficarmos firmes nessa caminhada. O texto é tão rico, meus irmãos, que ele fala que uma prece, uma saudação afetuosa, uma flor ou um bilhete amistoso, conseguem apagar longo fogaréu da discórdia ou dissipar rochedos de sombra. Então, nos nossos caminhos, nós temos ainda discórdias do passado, prontas para serem vencidas por esses bilhetes, por essas preces, pelas saudações afetuosas, pelo olhar de carinho ao outro que cruza o meu caminho, a esses que convivem comigo no meu lar, a esses que me desafiam a vencer essas barreiras. Sejamos afetuosos, sejamos fraternos, se conseguirmos vencer essas barreiras, meus irmãos, Jesus estará sempre nos intuindo a cada dia superarmos novas dificuldades. Muito obrigado por esse capítulo lindo de hoje. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site.